Ué, qual foi? Tá marolando já O bagulho tá desligando O que que tá desligando? Celular Ligando e desligando Por causa do jogo Vou ter que arrumar Que mais fica desligando o bagulho E como que arrumar? Peraí Ô cara É você que tá bugado? Não Peraí Fala de novo Tá parado Dentro da água Ponto, ponto, já desbuguei Parou aí Parou Parou Ó o fumaço que eu peguei pro irmão Ó o fumaço que eu peguei pro irmão Olha aí Jô Ô Jô Vou ver Ó o fumaço que eu peguei pro irmão Ó o fumaço que eu peguei pro irmão Ó o mané Tá dando o eco Ô o veado Ô veado, ó a fumaço que eu peguei pro irmão Olha aqui a segunda A fumaço que eu peguei pro irmão O que fica? E aí A fumaço que eu peguei pro irmão O que é isso? 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 Ju? Oi O que é isso? O que é isso? Tô escutando minha voz, mano, aí de fundo. Ó, tem cara de serra, que esses é mané aqui, ó. Pô, Jô, você não vai completar o passo, não? Vou, mané. Ai, ai, tá foda, velho. Não sei mais que eu faço. Os náudios, meu, meu Deus do céu, credo. Você tá de pé, Tijô? Você tá de pé, Tijô? Vai, vai, vai. Já que eu ainda não tenho que fazer isso aqui? Tô escutando minha voz. Tô escutando minha voz... O que eu tô escutando minha voz? Essa passada é uma essa passada. Tô escutando minha voz. Quem é que tá aí hoje? Melhorou? Tá, Mac Ó, ia arrombar Pegou meu Meu, meu quiter Vai que cai algum bobão Nessa mina aqui, né Eu vou trocar Minha rode, mano Sempre tem um angoloide Vou trocar minha rode agora Vai voltar pra dois dedos, né Não Quatro, cinco, sete dedos Não, normal Três dedos, só que Tem cara comigo Deixei um tiro Deixei um tiro Dá um tiro aqui comigo Deubei um, derbei um, vem, vem, vem Vem, 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 que eu derbei um Finaliza meu kill, Ju Finaliza meu kill ali, ó É um dino angelical Vai lá, vai lá Finaliza aí, ó Porque ele me finalizou Amigo dele finalizou Finaliza, finaliza lá, via Corre Vai levantar, viado Tô pra ele largar a mão Cê besta Finaliza isso aqui, ué Amigo dele Não gosta de finalizar Tô de 12,9 Vou pegar 12,9 Vou pegar 12,9 Pra finalizar Ó lá, já foi lá Vou ajudar Já ajudou, mano Já era, meu Pediu o mundo Ó, o cara tem demência Só pode, velho Aí sim É o que a gente tá jogando também Ruxadão, louco, insano Doido e sistemático Você tá ligado, né Microfone, fica um pouquinho mais pra trás Vamos tentar se organizar Nós dois aqui juntos, vamos Mano, eu queria pegar esse facão aí, velho Vou jogar com essa de 14 Vamos ver se dá alguma coisa Vou jogar de 12,9 Eu não sei jogar não, mas Vamos jogar Facetório vai ter cara Vai, pô Essa calma nunca falha Coloca aqui, facetório Sempre tem cara Ninguém Sai lá dentro da água Ninguém Ninguém Não tá aqui Ninguém Ninguém Fala, meu filho Ninguém Acho que ela me pediu de Fazer uma grande pecinha Ó, ele começou com o barulho de fundo agora Agora começou Ai, ai De chegar sem hoje a live Vai ter duas salas personalizadas 4x4, sei lá O que vocês quiserem X1 Squad Du O que vocês quiserem Ah, sem o que? Sem like? Sem inscrito? Sem seguidor Na boia Na boia Na boia Na boia Na boia Na boia Tá com quantos? Tá com 86 Falta pouco 14 Tem que Compartilhar Compartilha aí Com os amigos Me manda o link da live Não tem que mandar o link da live Fogueira Agora eu não vou mandar não Não vou mandar nenhuma Pra soltar a fogueira, Ju Precisa comprar pra soltar ou não? A gente se dói de graça mesmo A gente manda de graça Por que você tá falando, Seral? Tem que ver os tickets aí Se você tiver aí, você já manda O ticket é azul Mais claro Eita misericórdia, parece que eu caio aqui Barulhinha Manda ele aqui Tá live no YouTube? Tô, mano Ai, ai, ai Pronto, sai Eita porra, bicho Barulheira, cara Então, do Igor Do Igor Ele liga aqui ainda Se tiver, Ruelo Vai se danar Amor Vou dar a buia, hein Você quer buia ou Você quer o buia ou nada? Eu? Ah, ruxa nesse Ruxa nesse caralho aí, Ju Logo quer Entendi antes de ficar tirando Não sei se é muito ruim Aham, cadê o cara? É, pelo menos não é eu Que sou morto, né? Como é que se diz? Morto não fala É muito feio ter lá um nigga, mano Na moral Ai, niggas, eu não tô Vai deixar? Não, tô aqui Eu tô pedindo pra MT lá Olha o drop lá, olha o drop lá, Ju Olha o drop lá Os caras tá mandando drop lá Tô pedindo pra MT lá, tô Lá vai movimentando tudo Eu tô gorda, tio Ô nigga Ô nigga, eu já decidi meu nome Ô Ju Quando eu colocar Vai ser AFG Gui Vai ser Gui ou Guizinho Aqui é bom que eu vou na pracinha amanhã malhar E aí? E aí? Que que foi, tio? Que que foi? Que que foi, godoção? Que que foi? Como é que tá o áudio? Tá bom aí? Como é que é? Tá? Cadê, tio? Eu entrei, eu não liguei da live do... Daí eu entrei na live do YouTube, porque eu não achei do bagulho Tem um aqui não Me limpa de mal, lá gostou Ô nigga Oi A minha irmã gordou, é dois quilos, ela acha que ela tá gorda Tô louco Morreu Toma na cara, não troca Caralho Ai, meu Mas esse capa foi cagado, velho, eu confesso, foi cagado, cara, dá um capa cagado Cagou um capa, mano, cê é doido Para asfalto Ô, esse capa de parafal dói, né, velho? Ô Ju Tá super ruim Esse capa de parafal dói, né, velho? Puta que pariu Chama Normal, né, velho? Cagou um capa de parafal, mano, cê é doido, tá tudo aqui Cagou um capa de parafal, mano, cê é doido, tá tudo aqui Cagou um capa de parafal, mano, cê é doido, tá tudo aqui, hein? Entra aí, menor DG Entra aí, menor DG Cagou um capa de parafal, por favor Cagou um capa de parafal, por favor Cagou um capa de parafal, Calder Abaixa Tomei Tomei a resolução dela, às vezes dá certo Vou abrir aqui Pra como? É, tacou Quem quer que pesquisa? Mas também... Ah, do que é mais tarde? A senhora é fazer a minha Estou até resfungando Não, não. Tô por aqui, tô dizendo Eu tava com o mamãe, tava... Eu? Ele também não contou. Não é porque a gente tava brincando? Ele ia ser safadão, pra dar risada. Ele ia ser safadão. Ele ia ser safadão. Ele ia ser safadão. Ele ia ser safadão. Deixa ele fazer isso pra mamãe quando ele... Começar a risinha, por causa que aí ele vai querer dormir. Aí dá pra comer em paz. Dormiu nem meia hora. Cê não sei, cê chegou faz uma hora lá. Uma hora, meia hora, não sei. Então, eu fiquei acordada, cê nem dormiu tanto. Ô, miga. Ele tem medo de trocar. Agora que eu percebi isso. Medo de trocar? É... Trocar tiro. Tiro, cê fala no jogo? Tiro, tiro. Isso. E na vida real também. Não. Eu percebi por causa que você vai aproximar. Muito freio. Muito freio. Muito freio. Muito freio. Tá. Ele é freio. E tem medo de trocar. E tem medo de trocar. Porque quando a gente caiu no central... Não, velho. Não. Bora cair lá, não. Então... Então... Ele ficou com medo de cair com a line principal. Não é medo. Aí. A nossa carro é bombeiro. O que que a gente muda? E a gente... Quando a gente mudou... Bombeiro? E vamos no rabo. Quer P40, Igor? Vem. Tem P40 aqui. Quem quiser P40 aqui, ó. Eu quero mais. Eu tô de uma pessoa... Segunda casa de madeira aqui, ó. Segunda casa... Não tem erro. Segunda casa de madeira aqui. Mira quanto, papai. Peraí. Peraí. Vou ver se consigo marcar. Porque eu não tô conseguindo agora marcar. Não sei porquê, velho. Só porra. Marquei. Boa. Ô, mané. Vou parar aqui pra mim... Pesquisar o bagulho de panqueca aqui pro meu irmão. Peraí. Pesquisar o quê? Panqueca, é. Massa. Massa de panqueca, quer dizer. Rapidão, peraí. Como fazer massa de panqueca ou massa de panqueca? Escrever. Massa de panqueca, receita. Massa... De panqueca. Receita. Receita. Eu tô daqui escutando... Pode ver. Vinho... Não, deixa eu. Pão. Receita. Papá. Papá. Miga. Olha. Dois. Não é? E tu não leveme comigo, não, é? Não. É o quê? Tu não vai ficar muito comigo, não é? Eu, tô igual, uma colher, de café. Dois. E gosto de trocar, né? É... Ah, é? Ixi, isso. E já levou pro coração. Você não quer anotar no papel? Ah, não precisa, não precisa não, porque quando você fala, quando você fala, você esqueceu, eu olho aqui, tá? Eu fiquei sem internet aí pra vocês? Aham, aqui tem mira 4. Alguém quer? Tô entrando aqui de novo. Alguém quer? Eu quero, guarda aí pra mim aí, ó. Se o nigga não quiser aí, guarda pra mim. Ah, não sei se tá, cara. Ah, muito frio. Eu fui fazer essa bagulha pra minha irmã, parceira. Eu sabia, eu sabia que ele ia falar isso. Eu só tava esperando. Nesse carro. Eita, desculpa tudo. Você tá cagando, titio. É bostão, né? É bostão. Meu irmão. Esse cara. É muito simbólico. Você é um bichinho, migó. É isso simbólico. O que é isso aqui, ó? É um bichinho? É um bichinho, mané? É um bichinho, é um bichinho. É um bichinho. É um bichinho. Dá um beijão, né? Desculpa tudo. Eu morri? Eu morri? É bora ver quem chega lá primeiro, liga. Bora. Vai, ué. O liga não tá falando por quê. Tá sim. É um bichinho. É um bichinho. É um bichinho. É um bichinho. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu nunca estou protegendo, cara. Você está arrebentando aí. Você está vendo um tal de ciência arrebentando aí? Olha lá. Agora ele morreu. Morreu. Só fui falar que ele está arrebentando. Morre fácil. Ô, boca mardita. Ô, guarda para mim, mané. E a mira com a X aí, por favor? Tá comigo, só vai tu vir. Tu é, irmão. Eu tô com algo. Mira, 4X, 4X, 3, 4X, 7, 8. Eu tô de AN, mano. Hoje eu quero AN. Você que gosta. Ele gosta de mulher, né? Acho que... Ah, assim, até eu gosto, cara, esse cara. Você não gosta não, sai. Coitada. Eita, cara com medo. Vem, nega. Fala aqui, mano. Pô, irmão. Ô, nega. Vamos jogar junto? Eu tô indo, mano. Pra quem estava 400 km, agora tá 200. Tá neg. Ah, esse não é o melhor do mundo? Joga aí, ué. E quem disse? Quem disse isso? O melhor do mundo é no Bru, porra. Quais que eu morro aqui, cara? Pra mina ainda. Nigga, é a mina de aula aí, cara. Pega aqui, Igor. Dá pra te dropar um aqui, já. Dá pra ver. É que eu chego, é no Nigga primeiro? Não tem a lock. Não, quem disse? Quem disse que é a lock? Dá mira com a tz, já. Então. Valendo. Boa. Tô sem Kelly, só tô com o Offord. Tchau. Ai, não tem a lock nessa fora. Oxe. É que eu chego primeiro. Ah, nem compensa. Eita, misera. O próximo sou eu. O próximo sou eu. Dei capa. Olha o gel do Elton. Não contou? Dei capa sim, cara. Tela eu de novo aí. Sua lenda. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Dei capa de 80, marcado. Meu Deus, a N é muito ruim, velho. Papo não é aqui, ó. Dei peito nenhum aqui, Igor. Dá um tiro. Dá um tiro, viado. Sobe, sobe. Boa, boa, boa. Vem, vem, vem. Tá, Mec? Pode vir, pode vir. Ah, não, mano. Achei que o Igor tinha matado o cara, viado. Matou o cara. Dá um tiro lá. Ô, Igor. Ô, Igor. O cara lá dentro, dá um tiro. Dei dois bombons. Tá de colete, quatro. Tá arrancando só seis, quatro de dano, velho. O Igor tava atirando no parceiro dele. Eu achei que ele tinha matado. Que apareceu, o Igor matou. Falei, ah, então pode vir. Tá, Mec, né? Ele acertou, foi isso, hein? Eu achei que ele tinha matado, viado. Por isso que eu falei, tá, Mec, pode vir. Aí quando eu fui ver o cara me finalizando. Ele foi lá botando. O cara me zerar. Você falou, tá, Mec, eu já vou. Não, viado. Não, porque você subiu o bagulho. Você matou o cara. Falei, ah, então ele matou. Tá, Mec, né? Pode vir. Aí só vejo o cara me finalizando. O cara é um mongoloide, velho. Nunca desacreditei, hein? Cara, que cheiro bom. Eita, o Rude agora... Errando o Rude. O Rude. O Rude do Geon, né? Você tá errando, né? Isso. Eu também erro, às vezes. Eu queria ter aqueles gatilhos, sabe? Que fica em cima da tela e ia ficar zica. Você sabe o que eu tô falando, né, Igor? Aham. Aqueles gatilhos iam ficar zica. Pra quem joga três dedos, quatro dedos. Que lá é bom, hein, mano? Parece um controle. Cadê o cara, o mofim? Ai. Eu puxei a pessoa de cura. Você ainda deu capa, viado? Você ainda deu capa? Eu puxei a pessoa de cura depois. Mano, você deu bilhagem de capa no cara e o capa dele tá intacto, viado. Eita, eu desculpo tudo. Volta. Volta aí. Quer que venha aqui, vi? Você esqueceu? Oi? Não, vou com a minha irmã aqui, velho. Chama o joio. Ai, jo, aceita aí, velho. Olha. Tira a auto-formação, mané. Ah, já tirou? De novo? Niga. E tu tá passando mal, amiga? Tu tá passando mal? Quem? Tu? Quem? Tu tá passando mal? Você tá te perguntando uma coisa? Tá com esse cara assim? Ei, sério, tá ignorante esse cara, né, velho? E tu tá passando mal? E quem é que tá te perguntando alguma coisa? Quer que venha aqui, vi? O chifre é normal. O chifre é normal, relaxa. Oi, Igor. Você viu aquele novo hack que mata aqui no lobby aqui? Não. Mata aqui no lobby, viado. Ele faz o quê? Deve perder uns 50 pontos de cara, viado. Ele faz o quê? Eles estão aqui, ó. Aham, aham. Eles estão aqui, ó. Tipo, mira todo mundo na cabeça, morre todo mundo em menos de 10 segundos. Mói todo mundo. Eles atiram, não sei lá. É, só capão de qualidade. Não dá um dano amarelo. É, próprio é desconhecido, Igor. Pró, preto desconhecido, Ju. Eu não vou falar com o... É comigo ou de mais, não. É, que coisa. Ai, ai. É um ciclone. Ciclone, vem X1. Você e sua mãe? Vem o Psicose, vem o MeX, vem todo mundo. Cês não troca. Pelo jeito, a gente está sem o pet, né? Aham, vamos tomar o famoso aqui agora. Cala a boca. Deixa eu achar uma arma daqueles caras ali. Eu vou correr atrás desses que não... Ih, tá, eu desculpo. Oi, mano, aqui é área azul. Agora que eu fui ver aqui empolgatório na nossa cala é aqui, não é, velho? Não. Central? É aqui, sim. Não, pessoal, mas... Quando eu passava a cala era aqui, não sei o nego. Dá pra nós ir correr atrás desses caras aí, mano. É por isso que o morro fica separado. Não, eu tô vendo. Ele não tá nem 100 metros longe de um do outro. Olha aí. Você é muito burro? Você não tem olho pra você ver? Eu quero ver ele. Quase deu bem marcado. Quase deu bem. Só dei peitão nele. Eita. Eita. É hack. Tô cover, tô cover, tô cover, nigga. Pode... Ô, nigga, pode vir, relaxa. Não. Ah, não, vem não, velho, vem não. Não vem não, não vem não, velho. Vem não, vem não, vem não, velho. O cara, mano, o cara só me deu bilha... O cara... O cara me deu bilhares, viado. Você é louco. Mano, e eu nem tava indo de blocão, tá? Eu tava indo olhando pro lado, assim. O cara me deu bilhares. O cara é muito bom, cara. Quem é esse cara? Muito bonzinho, não dá, viado. Vamos ver. Essa mochila do nigga aí é zica, mano. Ó. É zica, não. É uma mochila, tá? Olha o capa do nigga. Já foi. Olha o capa. É uma mochila, então. Aí não é capudo, não, esses meninos. Os cara é muito capudo, viado. Eu tô falando. Muito bonzinhos. Olha isso. Vai o chato, não sei que nem o Noex aí, não sei. Ó, tá os quatro, os leão. Tenta ralar o pé daí, jo. Troca, troca, troca. Um vai vir pra lá, gente. Aí, um vai ter, aham, um vai ter, aham. Verdade. Tá marcado. Se matar, eu deixo o like. Meu amor. Mano, esse cara é muito capudo, viado. Ó, então, querendo fazer highlines, seus lindos. B4, erge, erge, ruim, não sei o que. Café Maria, menos 45. Ah, vem. Calma aí, rapaz. Eu vou vestir, senhora. Ô, nigga, e tem quantas pessoas é na tua live? Nigga, tem quantas pessoas é na tua live? Não, a Nabuia. Hein? Na Nabuia não tem ninguém, velho. Caraca. Aí, bora, bora. Olha, esse é um amigo meu aí. E aí, Felipe? Não, viado, remove não. Quase, desculpa. Ó, logo, mano. Vai, fica pronto. Remove não, viado. É um amigo meu, viado. Ué, aperta tudo, cara. Remove não, mano. O será o famoso que dá capaçada? Logo. Aham, desse jeito. Se eu pegar alguém, cês vê capa. Se eu não pegar alguém, cês só vai ver peito. Ai, ai, ai. O jogo sabe, mano. Eu não sei jogar outra arma, se não for algo. Alguém, eu sou muito caputo, já. Esse neném aí, ó, ele quer assistir força do que nenê, nenê. Vamos tomar, vamos tomar leitão? Vamos tomar leitão? Você já é um leitão. Um leitão gordão aí, ó. Leitão ainda. Seu leitão. Seu leitão. Olha o tamanho desse leitão aí, ó. Olha o tamanho. A ver. Toma, segura. E tu pesa quantos? Caraca. E tu é magrinho, velho. Ô, Igor. Tenho 67 anos, mané. É, pô. Vai, vai, vai. O... 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 Bora, 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 bora. Bora quitar, então. Já quita aí. Não, quita tu, que eu não vou quitar, não. Caralho, meu pitbull. Fáquitório, área azul, mano. Fáquitório, área azul, mas tivesse falha, é, Klein, ia ser bom, hein. Hum... Tem nem Klein, essa misera. Por que nunca caiu em cima de Fáquitório, hein? É, então, né? Ainda mais pra pegar o mestre. Hum... Antigamente... É, todo mundo era obcecado pra pegar o mestre. É, então, né? Todo mundo, aham, ou de ninguém, mano. Oxe, até um budizinho que joga... Uma semana a pegar o mestre. Ah, mentira, que tem cara de comigo. Ah, eu tô sem arma, o cara vai me fuzilar. Dá uma arma aí, Ju. Tomara que morra. Tomara que morra. Tomara que morra. Eu tô sem arma, viado. Me dá uma arma aí. Eu estou sem fone. Me dá uma arma aí, cara aí. Você já é humilde, mano. Você já caiu, viado. Você já caiu. Você já caiu. Caiu, queima, viado. Eu morri, mano. A primeira é cair. A primeira é cair. A gente caiu. O Jô não me dropa uma arma, mano. Relaxa. Eu caia assim. Eu não caí nessa carro aqui, não. Está no seu pé. Você ainda não atendeu. Bora, 4x4, vai. Eu vou trocar de roupa. Eu também. Vou botar feminina. Vou botar feminina. Vou botar. Vou botar. O Jô, quem que é? O quem que chamou mais pro 4x4? O outro traque da rua. Ele falou que foi tal de psicose. Alguma coisa assim. Isso mesmo. Psicose. Olha ele aqui. Psicose que é da FG também. Ele está com a estrada. É o Léo. É o Léo. O psicose. Psicose é o Léo? Eu não estou dizendo que você deve se separar, não. Eu não estou dizendo que você deve se separar, não. Chama, chama, chama. Chama, chama. Tá cheio? É, nega. O 4x4 vai ser que hora? Vai ver. Chama eu aí, nega. Eu não estou dizendo. Não, para mim, vocês não estão lá. Não vão no bagulho da guiuda. Deixa eu ver aqui. Vou pedir para entrar. Eu não estou dizendo. Você está jogando. Você está jogando. Eu também estraei. Eu pensei que o 4x4 ia ser agora. Mas está. Deixa eu me sair carregando. Eu não sei. Não, eu não estou dizendo. Eu não lembro do 1967. Eu não estou vendo. Eu não tenho certeza. Eu não estou dizendo. Amém. 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 E aí, Luan. Beleza? Calma 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tô arrasando o gelo, hein? Vai quebrar. Tô arrasando o gelo, vai quebrar o gelo, vai quebrar o gelo, vai quebrar o gelo, vai quebrar o gelo. Tô arrasando o gelo, vai quebrar o gelo, vai quebrar o gelo, vai quebrar o gelo. Tô arrasando o gelo, vai quebrar o gelo, vai quebrar o gelo, vai quebrar o gelo, vai quebrar o gelo. Tô com duzentos. Tô com duzentos. Aqui ó. Falei outra coisa agora lembra? Falei. Ó cara lá em cima. Eita porra aí Joe. Eita não é só um não. 70 Ah, não vi, ah, bonitinho, caizão, hein Ah, morri É isso, guarde, figue, é isso, guarde Ah Tá vendo só um escândalo, nada veio dois Tá vendo só um escândalo O que é Divaldo? Não foda. Isso aqui é pimenta? Pimenta. É mesmo? É de molho? Ah, pode desistar. Eu já comi, ué. O que? Vai ver, ué. Vai ver, ué. Senta aqui. Tá desgaste, que é de lome. Não tem. Não tem. Não é bom. O que? Parece que não foi dano. É ela. É ela. É ela. É ela. É ela. Onde? O que é? O que é que você tá contando? Não é? O que é que você tem essa dieta de tomar cerveja e colocar no... Não é? O Leo. Não, não, não. Espera, só um minutinho de outro manda mensagem. Agora eu vou fazer o meu fadelo. Agora eu vou fazer o meu fadelo. Agora eu vou fazer o meu fadelo. Você não tá no Discord não, Leo? Leo, eu vou fazer o meu fadelo. Você não tem Discord não? Você não tem Discord? Sim. Por que? Entra lá o Jotain vai. Hum, estou em balde. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sofia, larga ela, que ela tá quietinha aí. Sofia, tô falando com você. Se você quiser, você senta e assista. Senão você... Não, não é pra ir pra lá. Se você vir aqui, eu não vou te dar um tapa. Vem sentar aqui então. Oi. Oi. Ah! É, senta aqui. Você assistiu? Senta aqui. Senta aqui. É, tá dormindo. Então senta aqui você. Isso mesmo. Então, senta aqui então. Gente. Tchau. Fé que eu quero ir até aqui, Vos. Tchau. 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 E a tchau. 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 E aí 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 Já tá ouvindo agora E aí Ele se embora Ele tinha Tá tomando a tarde E não Ah E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se acostumo, mas aquele dia eu tomei duas daquela tarde, rapaz, me dá dor de cabeça. Eu não sei o que. Eu tomo ela sub zero, aí é de boa. Tá aqui não, subi. Ô, vou comprar um porco de ame. Ah, não. Não, eu to falando, é. Tem um Rodrigo de texto. Mas não, antes que você sabe, tem. Pode. Ele tá desgastado. Vai tá gordão. Conseguido. Não. Mas eu queria, o meu queria fazer a minha parte com a entrada, pra não ser em freezer ainda. Mas não é paga dinheiro pra fazer a carne lá. Uai, vamos comprar ele de a minha então, Jota? Tem um cartão de banho. Tem um cartão de banho. Não, eu tô fazendo. Não, eu tô fazendo. Não, eu tô fazendo. Tá vendo a moto, não, eu tenho muito tempo. É muito tempo. não é vende a banha ainda? não, porque tem pó na lá também é é não, pode ser de volta, vê lá pra nós olha que filha da puta, o jovem pegou minha arma, biado tomar no cu se fudir agora não não, você pedir é melhor ainda se ele dá não, mas vê lá mesmo de volta não é só conversa não, pelo amor de Deus sabe o que? porque eu tinha visto com o Rodrigo, mas tem esse aí você já conhece a gente pega lá, porque o Rodrigo falou pra mim assim só tem porco só tem porco lá de de 80 a 90 quilos não sei, eu falei, ah não bicho mas é muito gordo sozinho não queria não ué, biado ah, o Bruno tá fora do discórdia pô fato hoje? bateu errão tá tem que falar pro Bruno pô o discórdia o cateau no fundo, espera aí que eu tô nem a andar Garrinha Quando o milho já nasce é amarelo O que é de falta, você acha que é? Amarelo? É Eu também acho, eu falei pro Fabrício, é falta de adulto Vai ser É, eu falei pro Fabrício É cara minha É né Falei pra ele, até que eu não sou bom de marão Ele falou de oxigênio Aí ele falou com o cara lá, o cara falou que era cigarrinho Eu falei, não, moço, mano, ele acabou de nascer, não tem como não É, acabou de brotar A Kervá tomou 70, hein Sai da casa Subiu na casa de novo, subiu na casa, cuidado Eita porra Já foi? Não, tá no gelo, tá no gelo Não, tá no gelo Não, agora eu tô discutando Agora sim Não, porque tá altão Cara tá, não sei se tá no gelo ou se tá na casa Tem gelo lá de fora Tem gelo lá de fora, lá Na casa Na casa Na casa amarela da direita, não, acho que tá no gelo, né não? Eita porra, morri Morri tô sem gelo Na cerca, Ju, na cerca Droga Eu achei que tava lá no gelo Vocês tão escutando? Agora sim Entrou só agora, Ju, não tem como, Ju Tem uma cara na janela da casa amarela de cima lá e dois embaixo Tem uma cara na janela da casa amarela de cima E ali tá mostrando tudo, não era mais, depois Depois tem um vídeo que aparece com mais segurança ainda Quatro é cinco segurança Segurança sim, acha que ele é policial essas pragas Sobe capa, miséria Sobe capa O gelo não saiu, caramba Parei que eu tinha tentado pôr o gelo Peguei, aí, ia dar uma mochila Caramba Não apareceu, não Dá pra salvar, Ju, ele tá cover Pra finalizar andar O cara lá vai dar medo, né Não, não dá, não Tá doido, tá cover aí, ué Para, Bu Para de andar, Anta Estou saindo de home, ué Não, moço Aeita, cover Então, mas eu Corre é fácil, maluco Ruxaram, ruxaram, ruxaram Sobe, sobe Pegou o drop Acabou o gel, velho Eu vi isso aí, colocando o drop Ah, tomando Uuuuh, sei nada Ó, que eu dei mole Cinco Quatro Quatro Não, ele vai achar que você subiu na casa Ele vai achar que você subiu na casa Apesar é ruxar a casa, achando que você tá lá Murmul tá muito vermelho, esse fone aqui Tomou o quê? Hã? Meu pai Tem negócio que comentou de moço Não faz comer mais que lá Tá, né Tá, porra, lá do Fabrício Que vai me passar aqui o negócio O que foi, pai? Não dá pra ver ainda, não? Tem? Tem, filho, agora Porra Quem vem cá tomar cofinha? Certo Ô, o Maicon não responde, ô, como é que não vai fazer a sala? Oi? O Maicon não responde, como é que vai fazer a sala? Não? Eu vou permitir pra igreja Não, então eu vou... Olha lá, rádio, gente, deixa eu pegar gelo, não Faz hora que não foi pra igreja, ué Acaba tarde mesmo Acho que a pai quer umas oito horas Meu Deus do céu Minha live só sai fora de guri Não, eu escutei a fã no nome Pega e põe no prato de água e passa a florzinha A raminha dele Ali, ó Primeira vez é bom, hein Comecei a comer Mas é um de fogo, ó Você não passou estranhinho, ó Aí depois eu põe no prato Abri Deixa eu pousar Vou passar já Ó, o primeiro dia que ele apareceu com esse negócio Mas já tinha leite, né Quando foi no outro dia, meu olho E o dele já passou agora Eu acho que Eu tava esperando ele acabar pra dar em mim essa porra Ai, para, sua avó já vem, Dereck Oxe Que viadagem, homem Eu vou botar a vinda Jô Oi Deixa eu ver se eu compro umas vinte salas pra nós aqui Ou quinze Você deve querer andar É Eu consegui Eu comprei quatro Eu tinha três, né Que eu tinha feito um aqui a dia Eu tinha quatro Aí ficou três e tem sete Eu vou comprar mais um Quanto cada sala? Quanto cada sala? A gente ia perguntar, Bruno Tem que comprar todo mundo Tentar comprar Sem dimensão a cada sala? É Pô, mas apesar, Jô Se for ver bem Eu acho que esse negócio não vai sair não, hein, bicho Porque O gato é com isso É, eles não é bull, não Todo mundo gosta de sala Eles não é besta, não Que dá espaço Eu mesmo comprei mais de sessenta sala E quantos ainda? E quarenta e sete Tem muito Pra trazer Eu também ia recarregar pra pegar o coitinho Eu recarreguei pra pegar o passo Como compra a sala? Pela Garena mesmo? Na loja, ué? Ah, não vi não Tô na loja, não? Sem dimensão a cada um Dez salas, mil dininhas Eu acho que eles não vai tirar Porque o pessoal vai comprar Todo mundo gosta de sala Porque Eles colocou Porque os caras Tavam reclamando Por causa dos youtubers O cara Tá miado Eu acho que 32 de capas 32 de capa 32 Coitadinho Você deu 30 balas no cara, acertou um e ainda matou o cara 32, coitado Depois vocês vão ter que ajudar eu a cumprir umas missões Eu vou ter que cumprir, aproveitar que hoje vai dar pra jogar até mais tarde E amanhã eu tô de folga E depois é foda É, eu comprei agora Nem comprei meu passe ainda Eu também tenho 89 dimas Aquela loja lá, eu praticamente zerei Ela só não zerei porque tem coisa que eu já tenho Eu ganhei 90% de desconto aí, 60 reais Eu ganhei 86, eu acho Eu também ganhei 90, que dia que ela acaba? 60 dimas só, G, o passe, fi Tem que ver que você comprou ainda O meu só ganhou 89 dimas E só tem mais nove dias de passe, eu acho, nove ou dez Recarrega aí pra mim, né? Tem que recarregar e já tem que coisar logo Pra cumprir as missões Ah, bicho, sai baratinho o passe, então É aí, com 600 que é o baratinho É, o meu saiu por 89 dimas 60 é o meu, foi muito bom Aqueles, aqueles tickets Ô, no penúltimo ticket meu Comprei 30 tickets daquilo lá Que é o que dá pra comprar na loja misteriosa No penúltimo eu ganhei a SVD permanente, você acredita? No penúltimo, bicho Eu ganhei umas três vezes ele por 24 horas Eu ganhei no penúltimo, eu tinha dez, não, ontem eu ganhei Rapaz, ia ficar brabo, hein? Aí, ó, e era ontem que eu ganhei, hoje já mudou Eu nem vi que só faltava um dia, eu falei, nossa, que sorte Mudou? Mudou hoje, é M4, hoje Ah, tá capadinho Ah Na 2007 eu só vim comprar o passe Ah Gastei o diamante tudo naquela, só pra pegar o tênis angelical lá E eu falei pra Amanda, Amanda colocar pra mim, né, crédito Pra mim coisar pelo coisa, né, pelo mensagem Só que lá é ruim pra pegar, bicho Quem disse que eu dava conta de comprar? Olha o outro lá Aí eu tive que falar pra recarregar com o bosta Então eu falei pro... o que eu tava vindo pra fazenda, né, eu falei pra ele recarregar pra mim, né Aí eu pensei que ela tem um selicão e eu achei carinha, né Aí sobrou, acho que... 110 diamante, eu acho, 111 Se ele carinha nasceu, claro, mas eu não dei como a gente pegar ele, não Eu nem quero... Eu peguei ele até que rápido Só que daí... o que eu queria era o tênis angelical, demorou pra caralho Eu quero pegar uma sala porque... nossa, a Guiura não tá batendo sala aí Por mais que eu acredito que eles não vai tirar, mas eu quero ter uma salinha pra nós jogar, né, porque... A gente tá batendo sala mesmo Mas a gente tem que comprar umas 20 salinhas aí, tem que começar a bater isso toda semana Como fazia Tem que começar a bater toda semana Mas aí a gente agora tem que começar... Se a gente comprar essa sala, todo mundo comprar, é bom pra gente chamar a gurizada agora Faz assim, a gente pega mesmo... Tem que ter sala Tem o que? Tem que jogar x-treino Os cara que entra em guilda, quer jogar x-treino, né, se não tiver, os cara vai saindo mesmo Tem que ter toda semana Todo dia, se tiver todo dia, todo dia você tem mesmo Igual antes eu tinha todo dia, que a musa fazia, né Fazia todo dia e tinha mesmo lotado, fi Até eu aumentei o nível da guilda por mais que era Sempre lotado Os cara quer sala x-1, x-1 descreia, x-treino Vai tá certo, tá errado não, guilda parada quem quer, né Fica só ganhando sala Vai lá e ganha sala, mas os cara não faz nada Mas tem que, tipo, fazer sala, mas aqueles que não bate a dog tag tem que ficar fora da sala Se não tiver justificativo Tem que ficar faltando cara, mas se não pegou dog tag não entra na sala Cara, ele doido, agora tá doendo de verdade, viu, cara Já tô com 40 balas só Começou a doer agora, hein Tô com 40 balas só e 70 de SMG Tá doendo, tá doendo Então só tô com 70 de SMG dela Mas dá, dá pra botar um squad ainda aí, ó Pronto Ô bicho, eu tô com coronavírus, ó Tô com acho 3 sol, cara, tá doendo só agora Tem só o conjuntivite Conjuntivite, né Ah, sei lá, aquele que tá no cantinho do zoio, que é uma porra, dói com uma porra É G, homem Nossa Nossa, deu sorte, cê tá safe negativa Nossa, velho, embaça o zoio ainda pra ajudar esse negócio Não, graças a Deus Puta, eu não faço Eu não faço é parar Pô, trabalhar Trabalhar sozinho é bom demais, vai Mas cê tem que se matar um pouco aí Mas é bom, é a maior coisa que tem, velho Igual eu É, o tempo é corrido É pouco tempo pra fazer Igual eu falei pro Fabrício Falei, bicho Cê achar que não tá bom assim Cê já fala Que fica melhor pra você, fica melhor pra mim Que não dá tempo pra não fazer quase nada E cê arruma um que dá conta Porque o Fabrício, meu negócio aqui Dá tempo de tirar a lei De fazer o que tem que fazer com as vacas Agora cê quiser me apurar em outras coisas aí Aí não, cê ainda vai organizando Cê que sabe Porque isso não vai nem começar Começar com esse negócio de apurar serviço Esse negócio aí, ó Eu já nem fico, não Aí não, isso aí não me preocupa não Cê ainda vai arrumando Mas vai dando um jeito Então tá bom, porque É, pô, porque pra mim se matar tudo Até acabar tudo mesmo Acabar assim Tirar leite, trato, né E lavar a ordem E as coisinhas Tem que tratar de porcas, pô É 10 horas, 10 e meia Aí quando, por exemplo Eu cabo 10 horas, 10 e meia Aí tem dia que eu não bato ração, né Por exemplo, aí 10 horas eu tô de boa Tá fazendo outra coisa Mas tem dia que eu bato ração Eu cabo 10 horas, 10 e meia Tem que bater ração ainda Aí é almoço Volto uma hora pra as raçãozinha Vai dar no que o outro Aí quando é duas horas Ele tem que tratar de novo Porque 3 horas eu tenho que fechar Arrumar a ordem É pra ele fechar a baixa 3 e meia Tem que começar a ler É Tem um outro missão esquerda Não, não vai arrumando Qual coisa eu arrumo Um diário Se alguém pegar ele arrumando Porra, save deu pra ser enviado Tem igual o dia que foi pro bicho Pra mim não vai dar não, hein Aí eles não falam nada, né Ainda bem que é de onde Quando eu falo nem com o G Nem com o G Se eu falo eu não ficava não Não, porque eu ia falar Pra eles me buscar, né Aí passou um tempo e foi lá Não Não queria que você saísse assim Fica aí Mas vai ajeitando Fica aí Eu acerto isso aí Aí eu falei pra ele Bicho, aí eu já falei tudo Falei, bicho, ó Negócio de serviço não dá pra fazer muita coisa, não Porque você achar que dá pra fazer muita coisa, não Aí é melhor eu sair Você arruma um que dá conta Aí não Tenta com essas coisas, não Qualquer coisa arruma um diarista Vem cá, arruma um acerto Puxa aí Se não é ajeita, mano Não É bom demais trabalhar sozinho, cara É um negócio bom trabalhar sozinho, viu Não Não, o papai vai deitar lá Pode ir lá O papai já vai sentar É, porque É, e Pode ir lá O papai já vai E se a pessoa Não conhecer o seu serviço, né Quando é mais de um A pessoa não sabe O que tá fazendo Às vezes tem um Que só tá escorando E você tá Assim é bom que ele sabe Porque é só você que tá ali Tem ninguém falando pra te ajudar Nem fazer nada, não Sei lá Ainda assim, ele acha bom Então tá bom Então senta, vai Então o papai já vai sentar Meu Deus Deita Então deita aqui vocês Não é Eu falei isso Porque eu perguntei Bicho, quando dá tempo Eu faço Mas quando tem ração Pra bater Já sobra menos tempo Quando não tem Já dá um tempinho De uma hora E quando tem ração Bater Se eu acabar no horário Bom, tem dia Que eu dou conta de acabar Não, e eu falei É É É É cinco e meia de manhã Eu vou pé Cinco e meia de manhã E três e meia tarde Eu falei Porque quando tem um tempinho Eu faço a mesma coisa Só não tem Mas Prioridade de mim é o leite Prioridade de mim é o leite Baca Ah, que carro Sai, sai Agora é sai, né Né Não, não É porque de dois Não é que acabar mais rápido É que ele tava com esse negócio Nos olhos Um dia Eu tava com esse negócio Nos olhos Tava ardendo Nesse sol Não sei não Porque se for assim Não é nem comércio Aí ficou pra mim Assim Não sei o que sabe Foi então beleza Aí o Lá E o Rosafé Ó A tarde já se vira Fando embora Aí ficou quietinho Ficou nada, né Não Eu vou Essa porra aqui Aí Eu tentei falar Com o meu primo Tentei falar Com o Rodrigo Ninguém Aí passou uns 20 minutinhos Ele veio lá Ai, mãe Não pode nem forçar Não 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 Tenta essas coisas Não Queria que você saís Daqui Não Cai do internet Agora que eu volto Não Mas Não é isso Se tiver bom Pra você Dê jeito Eita Meu Deus do céu Que porra é essa Que porra é essa Não Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim O cara tá atirando Com o Ju ali Ai, eu não gostei não Fala pra mim Passa aqui ó Casinha amarela Dá pra salvar aí? Não Não dá mais não Casinha amarela Dois andares aqui? Ah, do outro lado Do outro lado Do outro lado A pequenininha A outra Aí, aham Oi, o Ju atirando Na janela É a mulher Atirando Com ele Ó, Lailá Tá lá dentro Eu vi aqui, Jô Ele vai sair Parece que ele tá Tretando lá Tem mais cara lá dentro Tem, tem cara Lá na casa branca De lá Ele tá esperando o jogo Colocar a cara Chegou O outro, Jô Caralho Tô sem arma de rush Jô Tem um comigo Miado Esquerda Na pedra Na pedra, Jô Pedra onde? Lá, foi pra casa agora Peraí Matei, matei Daí, matei Só da casa branca Em cima da casa branca Daí Nas duas janelas Deitei um Deve ter que salvar Aqui dentro Aqui na casa É, deitei uma em cima Segundo andar Ah, tomei no cu Boa Boa Não tá miado O outro vai tá Ah, que bom Tá bom Tá bom Mas é bom Mas é bom trabalhar lá Tá tranquilo As vacas Eu gosto das vacas Que me lá Essas é tipo Que trabalho Você não faz nada Lá, não Essas é Hã? Nossa, você quer que nascer Um agora Esses de manifonado E ainda Eu vou que vender um lá Por duzentão Tá criadinho já Criadinho já Bicho Quer ver Eu tô lá Vai fazer quase dois meses Já que eu tô lá Já vai dar uns três meses Duzentão tá barato Bonitinho Vou falar com ele Se ele quiser Ah, tá Ajeitadinho Vou falar com ele Ó, Léo Tem um cara Que beirando de casa aqui Ele vende bezerra Nascida Seiscentos, setecentos reais Bezerra? Aham Ah, mas é barato Barato Uma obra Nasceu Tem chance de morrer Seis cento por cento Eu compro Quantos que era O bezerinho lá Do reino Ela é Bezerra O macho Era esse preço Mas só isso mesmo Gê Seiscentos Quanto? Aham Mas as obras dele É boa Inseminação É, vaca boa Não, de touro É de touro? Aham É, de touro Ah, mas é foda Porque geralmente Puxa pro touro Né Esses negócios De bezerra É bezerra ainda Bezerra São nascidos Seiscentos, setecentos Mas não é Inseminação É touro Né Bezerra Puxa muito Com o touro Né Se o touro Não for um touro Leiteiro Um touro Bom Aí Você tá Mãe Vem lá Não, vou ver Com ele Vou ver Com ele O pai do Rodrigo Comprou os porquinhos Tudo lá As leitãozintinhas Ele vendeu A cento e vinte Até barato Não dá pra comer Não dá pra comer Agora no Natal Não Pô Hoje é Mas se for isso Eu vou comprar Umas duas Três bezerrinhas Pra mim Vou criar um Fabrício Falar pra ele É isso aí A única coisa que é ruim É porque na inseminação Morremos todo mundo Tem cara pra caralho É recém-nascido Não, mas o fora O fora Deia só Em cima da casa É o A minha 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 Aonde Quero Trai Aonde Trai Aonde Trai A coisa Ah Jota SVD SVD Quem quiser No meu Lute Morreu Morreu Que porra Que eu pego Uma arma Que presta Tem cara 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 Com Vai Vai que o Bruno vai cair, não caiu Levantou o outro Vai Bruno, vai Bruno Carregou minha arma Ah o cara lá de cima matou Eu falei pra você passar Vai pegar a minha lá, SVD lá Pega negativa, pega negativa Negativa Eu moro aí É, quebrou o gelo Jô Suas costas Jô Suas costas Jô Suas costas Jô Ué, não escutou falando não Não tem o que fazer Não adianta querer correr pro lugar nenhum ali Tá acercado Valeu Fiquei fazer não Fiquei cagada minha Tô muito complicativo Você acha de compensa? Mas ele lá no Lá no Lá no Lá no Lá no Lá no Ô Gê Sempre tem vizinho lá pra vender nesse preço? tem, ele tem o Salvador tem aqui, lá da área tira o McLeod também ah, é? olha aí o G falou que as armas dos caras é boa muita coisa que é ruim puxa pra toro muito, mas as vezes quem sabe mesmo assim, seiscentão bezerra daqui a uns dias bezerra, prestar de vaca hoje daqui, na desmama dela já vi o conto, dois mil e quatro dois e meio, dois e meio é, então os caras vendeu uma lá desmamou agora dois e meio é, o Arquim dela não é pra não ser a Cris também é, o Arquim dela não é pra não ser a Cris também é, o Arquim dela vai ver com o G aí oube com ele, ou G aí se tiver lá, depois você não fala, viado mas é uma amanhã eu vou lá e eu avisei lá que tiver lá hoje mesmo os caras hoje mesmo os caras buscou 3 bezerros lá pagando 400 reais mas a Femme é esse preço que você falou mesmo é, é o dia que ele tá lá falando que é de 600 a 700 que vende o Salvador Sistema tava com uma bonita lá nossa tem cara com nós hein tá correto, tá correto correu, correu só tem lá em cima os que tavam aqui de trás nossa aqui ó eita porra tá pô, o cara pegou a mini 12 aqui, socorro, sai meu Deus tá véi, caiu dois comigo pegar dengue da onde, sei lá matou, Léo, Bruno tem dois nessa casa aí, Bruno fica paradão aí é, eu morri miado, Bruno, miado se eu tiver uma arma pra ajudar aqui, Bruno fui själv m vem temis peitão, quando ele tava começando a tomar cerveja tava macaco velho né Ah, meu irmão, velho, caiu dois, um pegou a Mini 12, o outro tava com uma P5, aí fode, Tem que fazer, não. Era Mini 12 ou era 12 nova, João, era 12 nova, você olhou o Bruno? 12 nova. Ah, então por isso que me deram um tiro pra comentar mesmo, eu peguei uma Prasma e não sei o que é, era do cara, era do cara que matou o Bruno, legal. Às vezes a Amanda não chegou ainda, né, a Amanda chegou 11h, agora é 11h06, deu uma atrasadinha. Ó, o Bruno mandou bora já, dá pra mandar mensagem lá pra aquele carinha lá, ó. Tá aí, tá na live aí. Hã? Tá na live. O rei delas? É. Então, eu já vou falar pro Bruno aqui, pro Mike, a Banesa nós vai, ué. Aí depois nós jogamos mais Rank. Duas salas, você vai criar ou você quer que eu crie alguma? Não, dá pra criar aqui. Punição infinita é não, né, pra dar sim, né. É. Beleza. Eu crio. Ah, é, vamos criando. Como é jogar depois que ele não quer parar mais, né, vamos criando aí. Pronto. Comece a segurar aí com a tag da guilda. Tá vivo. Eu crio. Eu crio. Comece a segurar aí com a tag da guilda. Eles tão esperando o... Coisar lá o bagulho. Liberar. Ô Bruno, tem... Tem dois aí hein, Bruno. Tá vindo, tá vindo? É. Beleza, vamos falar pro Mike aqui então. Calmei. Se não, na parte de cima? Ah, achei. Não, já tá embaixo já. Discord aí é bom enquanto eu tô atrasado, ele tá conversando aí. Ô, Mark, fica solo aí já, beleza? Foi no C, Bruno. Foi no C, João. Gente, só tá acabando o arranque aqui. Tá acabando o arranque aqui. Tá acabando. 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 Pode ser. Ô, 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 ô. Não, choro até dormir. Tá acabando. Não acorda não. Tá acabando. Tá acabando. É uma boa. É uma boa. Eu vou cobrar, porque... Minha mãe saiu de um céu e você morrou. Não foi. Chorou tanto que dormiu. Aí eu vou morrer. Ah, mas é fácil, né, você morrer, né, Fih? Então, talvez você vai dar pra eu ter vindo de lá ainda. Vila morreu pra um trio, bora, vou criar a sala, hein. Quase peguei tima. Não peguei tima nessa temporada, hein. Eu vou desonar o bichinho, a gente vai estar dormindo. Eu vou desonar o bichinho, a gente vai estar dormindo. Eu vou desonar o bichinho, eu vou desonar o bichinho, eu vou desonar o bichinho, eu vou desonar o bichinho. É, ontem ele chorou, tadinho, eu vou cria a sala aqui. Ele chorou tarde, ele não vai comer, ele vai tomar coca, eu dormia. Não, 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 não. É, não paro de comer mais aquele molho que você fez lá, ela sabe que tá diarreia aqui também. Tá louco, chega, deve estar lá. Não, não, não paro de comer mais aquele molho que você fez lá. Eu não estou sentindo o vento na minha cabeça. Não sei que as pragas nem pegam ainda. Ah, você sabe, né? Comia lanche, 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 comia lanche. É bom, eu vi. Ela vai lá e quer comer o negócio lá de monte. Um trem doce. Bora tropa, espera aí Faltou o Mike, né? O Mike que eu mandei mensalmente responder O que ele tem esperado Onde é pra ir? Ah, trabalhando no squad seu Seja o squad seu Aquele que tava, eu e o joelho, o menino? É, o squad seu Os seis e os faladorzinhos Tem quem falta? Falta quem? DG, o Mike e os dois faladores Deixa eu ligar pro Mike Tá jogando O Serol tá jogando O outro nem tá aqui O outro tá aparecendo online Boa noite Também não Ó, tá aqui Esse converso aqui chega estresse O outro tá jogando O outro tá jogando Tchau, tchau. 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 Só chamar ele aqui para ver se entra. Ele está online. Só o Serol que está jogando. Tchau. Estou sem encargo. Já vai, já. Eu falei para a Rafa ligar lá para a Mucu. Não, não. Tchau. 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 Estou jogando. Tchau. Tchau. Nossa guilda só está nois. Tem coisa na guilda, mas nem preste atenção mais. Tem 20 club, cara. Vou te roubar. Vou excluir um monte. Aí, pode ver. Só o nosso Tour Live que está aí. Tem mais ninguém jogando. Vou excluir um monte aí. Não joga. Tchau. 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 Vamos lá Eu não vou botar aqui Eu não vou botar aqui, squire Eu não vou botar Tracy Huh? Eu tô escorrendo Eu tô escorrendo Eu tô escorrendo Tem que falar por aí, vocês não devem estar Não devem estar Tá mesmo 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 Oi Oi Tá escorrendo aí Ju Oi Eu tô escorrendo Oi Eu tô escorrendo Oi Strike Oi Ele tá mutado o Strike Tá não Tchau Como tanto eu queria tirar a X1 que é essa line principal Vou até jogar sério aqui Ai morri Ah não cara E pra que o Pedrão não discorde você embora Tchau Oh chorando Ai Comprou o P5 já, meu filho? Tem que ser o Mike. Tem que ser o Mike comprar o MP5. Derrubei um, derrubei o Psicose. Ah, deu o Psicose que, velho, não consegui finalizar, velho, olha a vida dele pra me finalizar o ciclone. O Igor, o que tu? Quinta, 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 quinta. Gira o infinito ou não? Como é que é? Não, não, não é gira o infinito não. Ah, beleza. Não, mas não tem nada, eu gosto, mas é assim. Cheguei, meu filho. Você é com titã, né? Os caras compram logo o MP5 já, de começo. Eu dei o B1, foi um tiro pra me finalizar ele, velho. Eu guardei o B1? Ah, não. Não, não, não. Deitei um, deitou, me deitaram aqui nas costas, dei de onde? Tá vindo muito, tá vindo ai Jô, tá vindo ai Dei dois capas, tá um tiro Jô Ah que desgraça véi Derrubei um Merda Só pensa um Tá num barulheiro hein É barulho tudo? Hum Mamãe É barulho tudo ou não 4x4 Tá ligado como que é Mas é 4x4 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 não tem munição infinita Não tem nada, vale duas então Você nunca jogou 4x4 não? 4x4 de tem que ser munição infinita não vale duas, sei que nunca jogou Então você joga contra 4x4 então Então é Lanqueado é melhor Dei capa no marcado Dei capa no marcado Tá um tiro Quanto que tem Eu tiro Não tiro Tô Tô Tô, tô lagado Tô lagado Tô lagado Ah, ainda não peguei a fio, véi E tem cara com a costa do strike, a psicóloga Morri, ai Ah, mano, o cara bugou o pixel Ah, tomar no cu De novo, caralho, cagou de novo Alguém pode dar um gel? Não tem nem gel pra mim Vai ser bom, tu já é infinito, mano Vai ser bom demais Sai O cara tá andando em dois em dois, mano Jô, pode em cima da casa ou não? Decapa no mercado, tá um tiro O mercado tá um tiro Deixa ele sair na sua frente, sei lá Deixa ele vim, deixa ele vim, sei lá Não vai trancar não, que ele vim não, mas eu ajudo você daqui Tá dando retorno a alguém aí Eu não Tomei cofa Meu Deus, os caras vêm em sua direção aí, cara Alguém pode chover Caralho, alguma... Oi viado, oi strike, você não tava me ajudando, strike strike Estreta a moção Ai ai Vambora acordar, né? Vambora acordar, ele achou dano Ah, dano, sei dos outros Eu joguei a primeira E se não quer receber uma promoção É só montar eu, digo Eu falei, vai me acordar, vai me acordar Agora eu acordo assim Qual foi? Minha capa já saiu, já Vou achar a costa também, só porque ele tava pegando a costa Deitei um lá, deitei um aí, deitei um Deitei um Deitei um Que... Ah Perdi assim, queijo Deitei um também Careta �entae Careta Pira Finalizou, filho da puta, você tá öyleado Caralho Olha isso, velho! Olha isso, velho! Caramba! Mané, tira essa música aí, a gente vai dar strike em mim aqui, cara! Oi? Essa música aí, pô, dá uma strike! Eu também tô escutando essa música aí, cara! Eu não! Meu não é não, tô no quarto aqui só assim. Eu também? Tem dois cerca comigo. Tem um cerca aqui também comigo. Aqui é o Psicose e o Menor DG comigo. Eu deitei um lá, finalize lá pra mim. Cadê? Eu tomei bala, que mentira! Ah, lá do morro lá. Fudei! Boa, jo! Eu ia morrer já, valeu! Ah! Não sabia, porra da puta! Pô, os caras, ninguém tá deixando o like aí, hein, porra! Vamos deixar o like aí, olha que tá aí! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Já tá aí, já fica aí, já tá funcionado Deitei um lá, deitei um aí, eu tô salvando Vai aí, Serão, vai aí, Serão, vai que tá me andando Vai aí, Serão, vai, vai Vai aí, levanta só aí Vai aí Vai aí Vai aí Tem cara lá na direita, direita lá embaixo tem um correndo, hein Aí Serão e no C, Serão Vou quebrar o gelo e vai dar embora Pois, traquei minhas corpos, tipo Pô Vou ficar junto desse lado de cá pra não fazer igual na fé, aquela hora, dois, dois separou Vou ficar junto com o C, Serão, vai, vai Vou ficar junto com o K, Serão, vai Super sad, hein? 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 Salve aqui, diabo. Pode deixar, pode deixar que eu tenho, pode deixar que eu tenho. Vem, ajuda. Boa, João. Valeu. Boa, mãe. Tava acertando um tiro, cara. Tá louco, tem beat é foda, velho. Tchau, tchau. Eu vou colocar o pingua também então. Já foi, já começou de novo. Ué, pra mim não apareceu que vocês não começou? Ah, só veio eu e o Ju. Ué, mano, vocês coisou o bagulho e eu tô aqui, mas eu tô aqui. Eu tô aqui no bagulho de entrar no jogo. No bagulho aqui, mas não tô entendendo porque o bagulho tá aqui ainda. Ah, mano, não espera, velho. Eu tô aqui no bagulho do X1 aqui, eu não saí não. Ai, agora que eu voltei do bagulho aqui, parece que você tá jogando. Se tivesse, não tava aqui. Ah, para, Ju. Eu tô aqui, mano. Tempo limitado. Login é atingido já. Deixa eu foder, mano. Ah, agora eu não sou. X1 agora tem que ser. A história é insatisfeira não, velho. Não, mesmo. Eu tinha ca... Eu acabei de ir. Eu tava recolhendo os bagulho aqui, mano. Ah, é por isso que eu não veio. Nada a ver. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no bagulho do X1 aqui, ó. Ninguém me chamou. Eu tô aqui até agora aqui, ó. Continue então. Calma. Continuar. Cê é louco que tem essa porra, mano. Vá, vá, vá. Volta mais. Já vou tirar já da guia do bagulho aqui. Fira então. Vou tirar mesmo. Não. 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 Falta só um. G2. Eita porra de... O melhor DG tá miado já. Oi, meu senhor Deus. Guilherme. Eu prefiro jogar com um cara ruim que os outros querem ser bom aqui e... Não sei se eles querem ver, aí vai ser. Tô com 4, pega mais um aí Esses caras vão quitar Eu acho que os caras vão quitar Mas nós vamos jogar então Vamos jogar de pouco a pouco O cara tá quitando O cara tá quitando O menor DG tá aqui O menor DG e o Michael Eu nem vi Eles tão de 2x2 2x2 Não vai Pra prestar atenção que agora vem 2 Podiga Eu acho que o Michael agora tomou um susto O que é? Que o cara brotou do nada Mas foi mesmo, eu não tava esperando que o outro aí Falou assim Ah eles tão quitando e eu nem estou E de repente surto e aparece na frente Quer ver? Vai quitar 2? Quer ver essas canções? Vou criar mais 2 Mais 2? Vou criar mais Vou tomar o outro pra jogar Ó já era, já não vou mais escudar mais não É o cara na humildade Que nem é o cara que vai querer não É, deixa eu mandar É o cara que vai ter para te xingar O cara sabe que você está ficando assim É o bom Bom meu Olha só a direita Trae, só a direita, só a direita Hummm Uuuuuh Igual meio a um anjo Né 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 Tupi Caraca Jo, a tosse é muito estranha Bota a 62 Bota a tosse no cinema A 62 cara Não sobe mané Não bota no cem Coração Onde é não Deixa no chão Deixa no chão Ah não pega Vai pra trás Ah A caraca Tua live está atrás Eu tô acertando, velho. Não tô acertando, velho. Vamos ficar juntos, vamos ver se não vai essa. De cá, vou de cá. A minha é de vermelhinho, acho que é o menor G, ué. É sim, velho. Caraca, mano. Eu não sei porquê. Será que eu vou chamar os caras de ruim? Pensei quase na droca, não sei o que Deus. É igual eu falei, foi nem assim não, cara. Eita, eita. Que capa, que capa. Cagado, faz um lugar que eu tô tentando. Desce, 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 desce. Atirou todo o cara. As duas horas que eu tô tentando dar um capa no cara de jeito, o cara vai falar que é encagado. É encagado. O cara não tá com pena ser mais não, Ju. Eu vou mandar num grupo, cara. Eu vou mandar num grupo do... Qual lado? Você vai de cá ou daí, Ju? Eu vou de cá, eu gosto de ir de cá, viado. E daí, já vão rajar nós aqui, ó. Niga. Oi. Vai lá e te ensinando. Eu vou te mandar aí. Tá. Calma que tem mais. Bota de ator, já tem. O cara. Não tá aqui atrás dessa torre aqui. Tá feito. É do mesmo, cara. Tá. Não tem mais comigo. Eu vou tá aqui, então. Tô esperando aqui, hein. Eu tô se aí com ele, hein. Cuidado com a corda. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Ah... Miado... Não, miado, Gê. Tirei 140 dele, ué ué ué. Uá ué ué. Cê tá correndo assim não... Maluco. Cagado... Cagado, porra. Oxi. Tô do lado, ah... O cara quer passar... É, eu peguei errado, gato. Não tem lógica não, o nível de dar um cabacinho, cara. Foi caro. Meu posto, meu posto tá doendo, mano. Isso aí na roça hoje. Cheguei 8 horas de lá que eu consegui buscar o véu. Tô morto, a roça tá... Tô com dúvidas, cara, e tá, nossa, tô fuso. Não, hoje também eu tô meio... Tô vendo, acaba não caindo. Amiga. Oi, mano. Qual é o meu nome? Miado, jo! Que, mano? Qual é o meu nome? Não, é Yuri. Toma, rapaz. Toma, rapaz. Foda, mano. Ai, sai daí, cara. Olhou pro chat. Olhou pro chat. Toma na boca. Esse cara, esse guard. Cola... É só... O meu nome. Cadê um teclalete? Vá lá... Colete mais não, não parço. Aí, que ficou Léo! Ufa, tá demais, Léo! Por favor, eu sou o avô de arde deserto, só. Não 2050. Olha pro... Nossa, Léo! Você é muito lindo, cara. Chega de novo. É perto da hora. Chega de lá do carro. Chega de novo, perto da hora. Vai, amiga. Isso, você vê a mulher dele. Pô, a mulher dele lá, tira. Não tem mais uma que ela não. Vai, amiga. Vai, amiga. Porra, é essa, João? Chega mais perto da hora. O que é que custa? Só vem ali, não? Nigga. Ô, nigga. E tu quer tirar o tonológico do mapa? É da tua tela? Não, não. Por quê? E se tu quiser, é só botar a gente de cima do mapa que ele não aparece mais. Só aparece quando você toca no anológico. Deu nem tempo de sair essa, João. Não deu tempo. Pega só meus trem aí. Você pega aí. Eu peguei, tem que devolver. Ai, caralho. Tá que já morreu? Aham 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 Ainda nem cliquei Levou na cara 3, 2, 1 Levou na cara Aham Oxi os caras eu voltei Toma Dois lados Morreu por 2 irmãos Não teve irmã não Por um irmão mais novo E quem é mais velho Você é o Strike Não tem idade Dois meses Caraca a tua mãe teve você Dois meses Mas O Strike é meu primo Ah tá Não tem não Foi calculado Mas era gêmeo Teve um primeiro depois o outro Ai 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 Tem engravidão Tem engravidão Tem engravidão Tomara que vocês perdem Ai caralho Pai ninguém Tem engravidão E quando o negra quer acertar o capo Não acerta Vai 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 Não é isso? Ficado a derruma-a Porque te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez meu O canal ainda é meu Você fez, me perdeu? Perdeu? Jô, tá no C, foi no C Suas costas, suas costas Isso, aham, aí É Mas sou nós Perderam ou ganhamos? Perderam ou ganhamos? Perderam ou ganhamos? Perdemos Perderam, não sei Tô dando dano, acho Não sei o que tá acontecendo comigo Vou parar de jogar com os vários Não vai Não vai E se parar eu quero tua conta Chama Chama Chama, por favor Cara, meia noite Chama isso aí Pera aí Deixa os caras começar aí não Vamos ver aqui Aí, pronto Ele quer coisar, será que ele quer que eu crie alguma coisa? Não sei Entrando Entrando a coisa dela lá Pergunta Não Tem ninguém que me chamar aqui Não, no meio também não tem ninguém Espera, espera Você sai não Você sai não Depois o cara começa lá de novo aí Eu vou trocar de perto Agora E agora Chama Tchau 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 have I Tem ninguém aqui Tem um aqui, Jô Pode chamar ele? Sei lá, só pra completar ou não Não é do nosso coisa não Nossa, não tem ninguém jogando Só nós Tem um cara querendo entrar aqui, peraí Tá mesmo então, hein Chama aí, não vai jogar só com três? Pega Pega o ID aí Ah, já foi lá Que bom Eu quero ganhar, tá velho Eu quero perder não, já tô falando logo, tá? Seu foder, vai mandar aquele Bomberovski Gente, o balcão é 9 e 12, né, que bicho Vai na próxima, vai na próxima Já foi agora A menina morou um pouquinho Caralho, não peguei nem gel O cara que teve O cara lá Ó, o cara lá Ó, ó O piso de casa foi eliminado nada Tô louco, cara Esse cara tá dando capa de... Mas ficou um tiro Ah, tem cara aqui, hein, mano Escada, escada Miada esse aí, hein Miada esse tá marcado aí Eu marco ele Mestre 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 já foi de ralo Menor que ali embaixo O copinho aranjado Correu pra lá pros contêineres Tá subindo aí, tá subindo aí, hein Eu acho Espera aí, vamos ver se vai subir Ele tá comigo com dois Miada, miada, esse aí Escondeu aqui atrás, já Tem dois aí Menor, outra de casa, já Pegar suas costas Não ouvir Representa aí, rei deles Já, elas Tem dois Ai, eu vou descer Já era mais não Vai nascer Derrubou um por um aí, ó Aí, garoto Ah, não Eu já tava atrás do bagulho Como esse cara me matou Ai, ai Tem uma De ruxa aí, não É Bora te pegar essa palha fora, corre Bora jogar sério Bora jogar sério Bora O... 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 um e se é mais três tomando bala é mais bom já que vai estar com um tá vindo por lá já perdi aqui e não já não só então eu vi os dois lá não pensei que tinha mais um de cá eu tô meio costa aí e já o pagui eu não fez isso tomou bandeira Ah não, Rei Delo, então você deixa cada bandeirada com a cara assim, pô. Você vai ver agora, você vai ver. O Leão, você vai ter o Leão agora? Olha lá, gente. Vem então. Bote quem veio. Cadê os caras? Bote quem veio mais não. Ficaram em choque. Troquei minha rode, cara. É uma bosta. Dá pra jogar estranho. Miado esse do Gelo, muito miado. Tomou do 90 e mais dois, 36. Ah, vou lá. Ah, se vou mandar na cima. Um cadute. Um cadute. Ah não, mano. Dei só peito, colou peito. Tocou, velho. Pô, atrás do bagulho ali, velho. Ah não. Pega a bala atrás da cara. Ah. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, mano. Eu não posso até vocês. Então agora eu vou começar a tocar, na moral. Neva. Oi. Você é aqui? Você é aqui? Bora. Bora. Vou casa ele, hein. Vou casa ele, hein. Dane. Tem um... Aquele cara lá, mano Ele tá aqui Ele tá com uma roupa Oxe Olha aqui, ele é lindo Acabou de pegar a seca de lá Tá com uma seca de lá Ah, dois Dois é dois, cara Que grossa coisa Pô, os caras com dois Você tá brigando na ação nós Porra, os caras tá de dois Vem cá, amiga Tudo que vai, volta Vem Vem cá, doente Tô com prazer Ai, ai vou morrer Pô, menor DG Deixa eu ficar matar, caramba Menor DG Pô Pô Que menor DG Pô, rei dela Pô Caraca DG Nossa, os caras ganham de nós só com dois Pô, que vergonha Tá ficando comigo Eu vou jogar zero agora Nossa, velho Nossa, velho Não é que eu puxei, doido Eu vou jogar zero E aí, beleza? Doi, Oliveira Vou jogar zero Na hora Na hora Na hora Na hora A minha mão tá dormindo Minha mãe dormiu Eu tô com bateria também 20% Tu, o que? Dormiu? Tu disse? Ah, não Tu tem demência Qual é a mãe que dorme? P Same Carasca tá vindo só de dois Porra, hein?! Bota um gelo Um monte de jeito Vem cá de jeito Ai caralho Ah papai Ah papai Meu deus Ah papai Ah 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 Tiro Tem dois Ah 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 Tá na direita Não Aqui dentro Ai Tô Tô salvando Dei outro capa daquele agora Carrega mano filha da puta Tomar no cu Foi Eu esqueço Tá em live ainda né Tô 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 Mano, eu não sei delas, velho. Já vi. Eu gostei de me botar gelo. Não, não, mano. Eu perdi a moral mesmo. Ah, porra. É uma cara aqui. Vou no guriando, você vai no cima, você vai! Ah, eu vou jogar a série agora. Vamos jogar essa série. Não, eu perdi a moral mesmo. Relaxa aí, relaxa. Os caras deitam toda hora, o... O rei delas aí faz gracinha, senta, põe bandeirão. O cara tá abusando. Relaxa. Não, os caras já... Relaxa. O cara tá subindo sem a do C. Agora uma quase foi de rápido. Tem um aí, tem um aí. Tem um aí, Ju. Tem um aí. E tem um comigo. Vem então, mas vamos ver quem é esse doidão aqui. É o Mike. Rascou. Seu esquerda? Vira até longe. Ah. Vecinha? Tá vindo aí, não sei. Matei, agora é dancinha nele. Ah, não, mano. Mas o tamanho não vai ver de onde foi. Fiz um. Uh! Vou botar até o like aqui, assim. Que escapa. Dá um colete, alguém aí. Dá um o que? Properte. Quer capa? Ou você pegou? Eu peguei, valeu. Vem pra lá direto aqui, Ju. A minha é direita, eu não sei o senhor. Vamos virar, Ju. Vamos virar, vai. Vamos virar. É que eu tô treinando o lag deserto, velho. Tô tentando pegar capa, tô de lag deserto. Vai ter cara aqui, hein. Tô de cá, hein. Aqui não tem cara, não. Mas o que é que fica comigo, não tem. Tá aqui os caras aqui comigo. Tá aqui os caras comigo. Já vi, já vi. Cadê o outro? Aí tem dois. Derruba essa aí, miada, esse vermelho aí. Boa. Tá assim, ó. Ó o outro lado. Já vou. Vai, mano. Tá assim, ó. Boa. 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 Vou treinar de P40 também. Quando jogar com ela, mas vou com ela. Ah, eu não vou jogar mais não, hein. Mas eu tenho que ir pra Fazenda Cid. Eu não vou jogar só essa. Vai pra direita. Tem cara pra direita. Pra esquerda tem o menor devia aqui, pra esquerda. Eu não tiro um, hein. Eu não tenho um. Ah, minhas copas aí, ó. É seu, tá miado, mané. Tá miado, seu. O cara vem de... Os caras vêm só de pistola. Sustrouxa. Vai matar de pistola de USP ainda. Como se fosse uma pistola de verdade. Tipo magra. Então. Preciso com essa porra, com uma taxa na porrada. É ruim, de jeito. Os caras falam pra não ter que sair um tudo da hora. Tem cara aqui na frente aqui, mas na casa. Passa aqui pra casa ali. Vou ficar pro doido. Ah, de USP, cara. Que o cara de brincadeira ali. Dossinho, dossinho. 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 Ah, minhas copas. Toda hora eu fico no ar. Não, ah, eu botei já no irmãozinho. Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Ah, vira. Eu tô só vaca, cara, demônio. Já era. Já era. Eu falo pra vocês então. Falou. Mamãe, eu tô enrolando. Não, amém. Não, amém. Obrigado. 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 Eu vou jogar o ultimo, meu, que vai estar 14%. Aguentinho, meu, meu. É isso. Fica solo. Fica solo? Não, você não. Pode chamar um moleque aqui? Não, vai entrar um aqui, peraí. Tu, vai entrar um, fica 4x4. A menina vai no lugar do... Cacete, velho. Não, já vai dar, já. Já vai dar. A viúva negra vai, se ela não for. Tem um menino aqui também. Quem que é esse aí, ô, Igor? Qual? Esse que entrou aí. Os tem? É. 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 Ele é uma gente boa. Ele tá sem guilda. Ele tava pedindo coisa aqui, vai. Ele tá lá e tava querendo entrar. Aham. Aí, eu vou. Agora. Agora eles vão ver o que que é faltar. O Serão entrou, viu, Sabrina? Aham. O Serão. Depois eu... Eu crio um pra vocês, beleza? Fica na live aí, pô. Serão. Serão. Oi. Serão, entra de quantidade. A porra, velho. Como é que tá fazendo bala aqui, dois? A porra, velho. A porra, velho. A porra, velho. A porra, velho. e na próxima pode pô na próxima e fica aí que na próxima coloca o que vocês tão fazendo aí eu não faço quero tudo do lado eu compro até que agora está play foi ai vai vai segura bem ele quer dar capa ele quer dar capa e não vale bobol e nem hdm e nem granada ah não joga e só segura tudo olha e aí e aí e eu quero eu quero deitar a menina do jeito e aí e aí eu tinha aqui eu tenho aqui eu não sei eu não vou levar divulgão aqui tudo chata tudo fraco E o bravo? O júri do céu O meu boy me largou Ai que raiva que eu tô De que? O Nilo Oi Ele quer entrar pra guilda Mas mexe o doce pra ele É nóis E ele já deu cartão de trocar de novo Maravilha, melhor ainda O numerada já comeu Boa pra gente E tem dois capas Não é mesmo O Terol não tá na discord Não tá não Ra-jalo, ra-jalo Eu vou morrer Aqui atrás, atrás Atrás, cara Atira nele, atira nele Vamo pra casa Puxa, ra-jalo Puxa, ra-jalo Puxa, ra-jalo O que? Não O que? A bala, a tua bala acabou? Ai, não acabou Tchau Amanhã os guris vão jogar um campeonato Se vocês tiverem esse tag, dá pra nós jogar, viado O cara falou que não pode Não pode jogar campeonato Mas aí eu posso criar uma campanha boa Tipo Hã? Posso criar uma campanha boa Eu já quero criar uma campanha boa Não Ah, mas a bala já coisou Pra só... Tem que ver que pode agora Olha os caras pegam a mão aberta Não, os caras pegam a mão de olho Não, os caras pegam a mão de olho Decapa Não tiro Mano, não finaliza não Não finaliza não Boa, finaliza não é que eu gosto Puxa, encosta, encosta Encosta, encosta Encosta Puxa Puxa Desculpa Hã? Nunca sabe o que o cara sabe Hã? Hã? Um O que é? A tecla está bombando Mas, amelorou demais Estou falando sério Agora tem que botar gelo abaixando Estou tirando todo mundo Estou em todo lugar Estou com medo Estou com medo Como vocês morrem para um cara? Para o muro É que é Bora parar de cair Está pior que nem mãe É bom Estou pior que nem Vai Mie Te amo E não importa o que é que eu sou chifra, eu não acredito. Por que é que eu não acredito? Eu não acredito. Os dois está tudo em alta, deixa eu ver. Pô, ele corta! Ele faltou uma costa, cara! Não acredito num negócio desse. Ficou medo! Ficou medo! Ficou medo! Ficou medo! Ficou medo. Ficou medo! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Hum, 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 hum. Como você começa aqui, M2, 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 M2. Puta de brincadeira A gente está usando Mano É brotando uma Sobre em cima da casa ali Cabe Ativa a loquinha comigo Ativa a loquinha comigo Vai 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 Vou pegar a porta aqui Ah não quero pular Agora pula Sobe Sobe Vai cara Não entre os capos de ospino menor deixou Sobe Coitada Vai vo Eita largou Doce 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 Ative Ative Caraca Ative Ative Vem, 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 vem Ai, querido Rola janela Estadante Ele não fez direitos Ok Caraca! Espere Fui Fui Para aida Tchau! 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 Qua? Eu já, eu tive que ir, eu tive que ir! Certo que eu tenho que ir, eu tenho que ir! O que é isso? Acho! Acho! O que eu vou fazer?! Nego! Ai meu! Ah véi, passou da cabeça, bicho. Que bosta. Mano, eu não quero perder nenhum. Até eu arrumo aqui. Ai, eu tô querendo saber mais que eu, é? A gente vai desligar ainda. Não tem ninguém. Eu tô indo para o lado esquerdo. Pelo da garagem. Já vi, já vi. Tudo comigo. Eu dei um lá, tá? Eu dei um lá, tá? Eu dei outro. Não tá... É, eu tô... E aí... Não dá aderir dentro da casa. O que a gente está perdendo? Não se emociona não, porque a gente está perdendo. O que a gente está perdendo? A gente está abrigado pela água. A gente pode comprar a outra e ficar cheio de dinheiro. Tudo aqui na direita? Eu vi, eu vi. Eu dei um. Vamos ver. Olha onde eu estou, cara. Um tiro. Eu dei 50 tiro na hora. Eu nem sei o que que ele entende! Eu tenho que nem caralhinha para perder a competição! Eu estou caralho! Ela está sempre vitando e somente. Hino queытou tambor эти! É mesmo que tem Cheese leap! Ah! Parcadinha, por favor! Obrigada, eu estou aqui na terra, pessoal. Umas, como eu estou? Umas, como eu estou? O que é isso? Eu quero Cuidado direita Dois comigo aqui First blood Não vai comigo, eu espero Opa, parabéns Opa direita Eu vou mandar vencer Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meu Deus, olha lá 6 kills Esse squad aqui, dá bom para não jogar um campo Olha aí Olha lá Estraio É Fala Tipo quando você ajuda o cara a matar Quando você ajuda o cara a matar e aparece O pessoal começou a dar uma bugadinha, mané Quinte por cento Olha os cara que já Ah, eu acho que é um cara a gente Não 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 Também Não Um 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 Menor das Veja do meu ele está mandando assim e me calçaram com o gelo me calçaram com o gelo me calçaram com o gelo ele está vendo o gelo Ele tá vendo o gelo, credo. Só tem ele. Para de caçando ele. Já tá procurando ele, meu Deus. Tô dizendo que ele tá vendo o gelo, boa hora. Ó a cara aí, cara. Para de botar gelo a caçando, bota gelo em pé. Puxa, eu acho que ele tá me errado. Puxa que ele tá me errado. Caralho, a bota de botar. Ele te foi salvar. 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 Fala, fala. Não dá nunca. Os caras já vêm começar a me dar ativo. Não dá nunca. Não dá nunca. Fala ali. Fala então. Vai ter outra ou não? Não sei. Vê quem é Jesus André? Ele tá. Aí você vem lá. Vê quem é Jesus André. Aí você vem lá. Não dá nunca. Vê quem nós temos tempo. Vá quem é Jesus Um ép凍iro, tem mesmo que preciso estar listo. Não dá nunca. Não dá nem de novo duração. Vá quem é Jesus Um. Vá quem é Jesusão Um. Vá quem é Jesus Um Priest. já foi outra vai ter outra, vai já foi 1st blood 1st blood 1st blood 2st blood 2st blood 2st blood 1st blood 2st blood 2st blood Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?